Porque você realmente dá pra perceber que você não para. Você é uma pessoa meio inquieta. Não. Da onde veio a ideia depois de fazer esse romance? Ah, meu Jesus. Que esse é meu presente, hein, pessoal. Ganhei esse presente aqui. É, autografei. Eu acho que a gente tinha que falar que eu autografei. Só pra gente ir certo, pra pessoa certa. Precisa não adocicar a sua vida, cara. Precisa não ficar um cara mais doce. Que isso, cara. Gente, esse aí foi, assim... Eu sempre amei ler, né? Então a vida inteira eu li muito. Principalmente, assim, ficção. Assim, fantasia, romance. Eu sempre gostei muito. E eu lembro que eu tava numa pira, assim, muito de trabalho, trabalho, trabalho. Como a gente fazia tudo, né? Eu tava muito por conta do trabalho. E eu lembro que no final de... No mês de 2021, eu emendei um tanto de coisa. De iniciativas, assim, de trabalho e tal. É, o final de 2021. Enfim, não sei. E eu me dei um burnout, assim, louco. Que eu fiquei estressadíssima. E o meu marido me levou pra fazer uma trilha. Ele falou, não, vamos, né? Descomprimir e tal. Falei, então, vamos. Aí eu comecei a ler. Tipo, ele falou assim, não, pode tirar uma semana de férias. Eu nem sabia o que era férias de... Tipo, quando você trabalha pra você, existe férias. Eu falei, como assim? Aí ele, tipo, tirou o meu Instagram do celular e falou, você não vai postar nada por uma semana e vai descansar. Eu falei, uai, tudo bem. E se você tá deixando... Você que é o chefe? Então, vamos lá. Então, excelente. Aí eu peguei. Lembro que eu peguei um tanto de livro. Eu falei, bom, agora eu tô liberada. Fiquei lendo um tanto e tal. E aí, tipo, me veio muito uma vontade de ler alguma coisa sobre um concurseiro. Aí eu até procurei, né? Tipo, romance e tal. Não achei. E eu falei, gente, nossa. Porque eu senti que o estudo pra concurso é muito louco, né? No ponto de vista, assim, emocional. Então, a gente passa por... É uma montanha-russa, assim, de altos e baixos, de anseios, dúvidas, insegurezas, uma confusão danada. E ia ser muito legal ver isso num livro, assim. Tem muita coisa pra explorar. Mas não tinha, né? E eu acho que são poucas as pessoas que têm essa vivência e, ao mesmo tempo, gostam de escrever. Então, assim, tem que ter uma interseção muito assim. É. E eu falei assim, nossa, ia ser muito legal se eu pudesse ler alguma coisa assim, mas não tinha. Aí eu falei, ah, quem sabe dá, então, pra eu escrever depois alguma coisa. Mas nunca na minha vida eu tinha escrito nada. Nenhum conto, nem nada. Nada nunca tinha acontecido nesse sentido. E aí eu, nessa nova vida, eu falei, bom, agora eu vou manter a leitura 100%, assim, de... Né? Leitura de prazer na minha vida, assim, de noite, todo dia eu vou ler. Se me deixa, eu leio, tipo, por horas eu fiz, né? Então, eu tenho que tentar me controlar no contrário também, pra eu não ler demais. Mas aí eu falei, nossa, deve ser legal saber escrever também. Aí eu fiz alguns cursos de escrita criativa, assim, muito ainda sem essa pretensão de escrever. Eu queria mesmo conhecer. Que é outro mundo, né? Outro mundo. E é, tipo, é muito legal. Mas eu achei que estragou um pouco a experiência de leitura agora. Porque sempre que eu vou ler, eu fico pensando, ah, o autor tá fazendo isso. Seria a técnica. É, tipo, assim, você pega um pouquinho as técnicas. Enxerga os gatilhos por trás. É, aí você fala assim, não, se ele tá falando isso aqui agora, alguma coisa vai acontecer ali na frente. Então, tipo, estraga um pouco, assim, eu me... Eu sinto que eu tenho uma imersão menor agora, por conta um pouco disso. Aí você tem uma visão de diretora agora, de construtora. É, tipo, é um pouco assim. Aí, às vezes, eu tento abstrair. Não, Laura, não tem nada. É uma história, tá acontecendo mesmo, tá? Eu tento eu mesma. E o contrário, mas enfim. Aí eu comecei a gostar muito e eu falei, ah, gente, eu acho que eu vou tentar. Aí, sabe quando você, tipo, meio que finge que vai, mas não vai muito ainda? Aí, tipo, eu falei, vou fazer só um planejamento do que seria um livro, assim, sobre isso. Aí eu comecei a fazer um planejamento, assim, né? Eu tinha feito curso, eu tinha aprendido como fazia, mais ou menos. Falei, ah, ia ser, tipo, assim, a história e tal. Aí eu terminei. Eu falei, nossa, ia ser legal, né? Se tivesse esse livro. Aí eu fico lá, mais umas semanas, assim. Falei assim, ah, acho que eu vou tentar escrever um capítulo. Só pra ver como é escrever um livro, daí eu ia assim, aí eu comecei. Aí fui escrevendo. Aí quando eu tava, sei lá, com umas 30 mil palavras, um romance normalmente tem umas 90 mil, tá? Porque, tipo, é uma métrica que a gente começa a usar depois, quando eu tá escrevendo. Eu tava com umas 30 mil palavras, eu já escrevi um terço do negócio, será? Agora eu acho que eu vou até o final. Aí eu contei, eu falei, gente, eu tô escrevendo um livro. Eu sou a pessoa que conta, né? E, tipo, Deus sabe se vai dar certo. Ah, já contou, galera. Já contei, mas, gente, tô escrevendo um livro. Aí, tipo, agora já veio a pressão de agora, já era, né? É, se ficar muito ruim, bom, vai acontecer do mesmo jeito, né? Aí eu falei, tô escrevendo um livro e tal. Aí o pessoal, ah, eu quero ler e tal. Mas, assim, é mais por amizade, né? Porque ninguém, na verdade, bota muita fé quando você fala que tá escrevendo um livro. É mais, assim, pra você, ah, vai ficar ótimo, né? Depois você me manda, pronto. Mas aí eu fui escrevendo. Eu escrevi super rápido. Eu, assim, final de semana eu esquecia de mim e ficava lá escrevendo, assim. Mas você era prazeroso, era um hobby. É um hobby, é um hobby, assim, 100% um hobby. Aí eu acho que uns três ou quatro meses eu escrevi o primeiro rascunho. Aí a gente fez uma viagem. Glória, que a Covid acabou, né? Aí era, tipo, acho que era 2022, né? A gente fez uma viagem que a gente ficou um mês na Coreia. Nossa, na Coreia. É, mas a gente, né, exercendo nossos direitos de nômade digital. A gente falou, vamos trabalhar do outro lado do mundo, só pra, porque pode, né? Trabalhar, assim, de lugares diferentes. E aí, tipo, eu, todos os dias eu trabalhava por umas três ou quatro horas no livro, tipo, na revisão, assim. Então, foi, tipo, e foi muito, eu achei super, assim, sonho de escritor, né? A gente ia pra aqueles cafés super legais, assim, e ficava, a gente ficava trabalhando e depois eu fazia coisa do livro, né? E ficava lá revisando. E eu, nossa, eu sou daquelas autores que vão pro café escrever, que legal, né? Aí vai ter... Eu tinha o processo mesmo. Nossa, muito, assim. Não precisava nem publicar, que eu já tava gostando de fazer, sabe? E aí eu terminei, então, no meio do ano, essa minha primeira versão. Aí eu contratei um leitor crítico, que é como se fosse um editor, né? Porque eu tinha a pretensão de lançar eu mesma, assim, sem nem editora, nem nada. Que foi o que eu fiz inicialmente, inclusive. Aí eu contratei um leitor crítico, seria, tipo, meio que o meu editor, assim, ela lê, maravilhosa. A Aurora, eu... Nossa, eu amo ela, já falei que eu contratei ela pro resto da vida, assim. Porque ela lê e fala assim, ah, mas ele tava sentado, agora ele tá em pé? E eu, tipo... Os detalhes, vai nos detalhes. É, tipo, é muito legal. Porque, assim, tem todas essas coisas de continuidade, né? As pessoas tá com uma limonada na mão. Aí, de repente, tipo, ela, sei lá, mexeu no cabelo. Tipo, deu errado, derramou alguma coisa no pedaço, entendeu? Tipo assim, quando você escreve, às vezes você não pega essas coisas, né? E às vezes, por exemplo, ai, aqui essa menina tá muito chata, né? Então, tipo assim, ela dava essas dicas, assim, sobre uma percepção técnica mesmo do livro, que foi muito incrível. Aí, tipo, reescrevi com base nessas dicas dela e tal, ficou muito legal. E aí eu publiquei em novembro. É, novembro do ano passado. Só a versão... É, só a versão digital. Foi só no Kindle que eu tinha publicado. E a recepção foi muito incrível. E aí, esse ano, saiu a versão física aí pela editora literária. A editora procurou você? Como é que foi esse processo? Eu que procurei. Porque eu vi que não ia rolar, deu mesma... Fazer, fazer. É, é um trabalho caro. O que que aconteceu? Eu estudei também sobre o mercado editorial, né? Eu fiz um curso de mercado editorial, nem sabia que existia isso. Mas, enfim, aí foi bem bacana. E eu vi que, tipo, os autores independentes hoje em dia, eles mesmos, tipo, mandam fazer na gráfica. Tipo, o resultado fica maravilhoso, fica perfeito. Mas aí eles mesmos embrulham e mandam um por um. É, não funciona. E, tipo, assim... É... A rede de diagramação ficou linda. A minha diagramadora é maravilhosa. Metade do trabalho é escrever o livro. Outra metade é divulgar o livro, né? Fazer tudo, exatamente. E aí, tanto que eu tinha cogitado eu mesma a fazer, mas eu tive uma procura, graças a Deus, muito grande, muito maior do que eu imaginava, do digital e das pessoas pedindo. Ah, mas eu quero, eu quero ter ele e tal. Olha, que legal. E eu falei, gente, eu acho que eu sou incapaz de, tipo, encaixar na minha vida, tipo, isso como trabalho, né? Porque ia ser um trabalho. Você imprimir, despachar, né? Fazer toda a gestão da venda e tal. Seria uma coisa à parte. Mas era um sonho que eu tinha também. Ter ele físico, né? Tava pensando se eu imprimir um só pra mim ou se eu imprimir pras outras pessoas também, né? E aí, então, eu procurei a editora e tal. Foi super bacana. Eles foram, eles são muito incríveis. Mas tão legal as pessoas olhando o livro. E quem comentou aqui, não sei se pode falar isso nos bastidores. Você foi lá no evento da editora agora, que é da questão que eles até sinalizaram, pô, tá vendendo pra caramba. É, pode falar essas coisas? Pode, claro. E que realmente a gente sabe que o mercado editorial não é um mercado fácil. Não, é. E tá vendendo muito, né, o seu livro. É, ele entrou na lista da Veja, né, de mais vendidos essa semana. Apareceu em 13º lugar. Eu fiquei, tipo, em choque, na verdade. A editora que me ligou, não, né? Mandou o WhatsApp. A gente falou assim, me ligou. Ninguém liga mais hoje em dia. Eles mandaram no WhatsApp. Eu fiquei, tipo, o quê? Porque, assim, na Amazon ele tava indo super bem. Ele tá indo super bem. Ele tá já com mais de 2 mil avaliações, assim. Acho que nota 4.8. Ele tá, tipo, muito bem. Mas eu não imaginava que a título de, tipo, entrar na Veja... Eu nem sei como que eles fazem pra contabilizar, assim, as vendas e tal. Mas eu achei muito legal. Eu fiquei muito feliz. Poxa, parabéns. E tá escrevendo o próximo ainda ou não? Tô escrevendo, mas assim... Não tá divulgando ainda. Não, eu posto que eu tô escrevendo, mas sabe quando... Tipo, assim, esse... As pessoas gostam... Esse foi o contrário do concurso, né? Quando eu passei no concurso, no primeiro, aí eu achei que o outro ia dar também. Aí esse não. Eu acho que eu gastei toda a minha criatividade nesse daí. Ah, desiste isso. E aí... E aí eu tô com muito medo agora, tipo, de o segundo ninguém gostar mais, então... O segundo é o romance também. É o romance também, mas não é continuação desse. Porque esse aqui eu achei super legal, pessoal. Que você fez isso pro concurseiro mesmo, né? É, a Melissa é uma concurseira. Eu achei muito legal que o Sumário, que o Sumário ela coloca aqui, ó. Eu amo essas questões. Ela coloca questão 1. Aí coloca já na linguagem do concurseiro. Questão 2. E vai seguindo. E tem algumas que são, inclusive, literalidades que eu peguei do Código Civil, da Constituição Federal. E que, tipo, a ideia é encaixar realmente com o que acontece no capítulo, sabe? E tem algumas páginas que você faz no formato de diálogo mesmo, de mensagens. Tem troca de mensagens. Aí tem as questõezinhas. As questões da limonada... Tem limonada envolvida. É que eles brigaram ali, né? Spoiler. 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 Vou ler, vou ler. Tem que ler. Você me conta o que você está precisando. E quando sair o segundo, manda pra gente aqui, a gente vai fazer a divulgação. Ai, meu Deus. Esse aqui, pro pessoal encontrar, é na Amazon. tem vários sites de compra. Me manda um link. Vamos colocar o link lá. Ah, tá, vamos mudar. Em e-book, tem só no Kindle. Eu só subi lá. Eu não sei mexer muito. Eu subi lá. Mas o livro físico tem nas principais livrarias também, às vezes, encontra. E na Amazon também, consegue. Poxa, que legal. Parabéns. Obrigada. Se torna logo um best-seller. É, imagina. Tá faltando muito também, pelo que você tá falando aí. Gente, muito legal. Já chega lá. Na Amazon, ele chegou, né? Ele entrou no... A gente entrou no top 100 várias vezes mais vendidos do Brasil. Puxa, né? Ele chegou no... Do Brasil... Agora, porque eu vou me bolar. Porque no ranking de romances, ele chegou a ficar em primeiro, em quinto. Romances pra jovens, ele tá ali sempre em vigésimo. Tipo, tem um tempinho que ele tá. Mas na loja Kindle Brasil, eu acho que eu cheguei em décimo quinto. Mas eu posso estar errando. O décimo foi por ali. Eu lembro que eu fiquei, tipo, levemente chocada. Puxa vida. Isso foi bem legal. Que louco. Parabéns. Obrigada. Mudou a jornada completamente ali na... Por um hobby, né? É. Mas você vê como ela é. É um hobby, mas já fez cursos de edição. Fiz os cantos. Já trabalhou muito bem nesse... Foi de doida, né? Eu não cometi. Não quis cometer o erro dos concursos. Quer começar fazendo e aí jogar fora um tanto de tempo, entendeu? E ter que fazer de novo. Eu vou aprender primeiro. Atimizou o seu tempo.